Pega o trinho azul, o sol na cabeça O sol pega o trinho azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente te esquece de ser Trazes que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que fica muito tempo por dizer A canção do vento não se canta igual Quero rir, cantando Você tá dentro, o sol na cabeça O sol pega o trinho azul, você na cabeça O sol na cabeça Magnetismo, vai lá! Coisas que a gente te esquece de ser Trazes que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que a gente te esquece de ser Muito tempo por dizer Tá canção do vento Não se canção de voar Tivou! Vamos lá! Você pega o trinho azul, o sol na cabeça O sol pega o trinho azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trinho azul, o sol na cabeça O sol pega o trinho azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente te esquece de ser Coisas que a gente te esquece de ser Olha só que foi Olha só que eu posso ver Porque tu a gente te esquece de ser E aí